A Prefeitura Municipal de Patrocínio apresenta Primeira Meira. Primeira Fê na Café. Um evento que já nasceu gigante. Em comemoração ao aniversário de cento e setenta e seis anos de patrocínio. Uma grandiosa festa que vai ficar marcada na história de nossa cidade. De portões abertos de quatro a oito de abril. Com alguns dos melhores artistas do cenário nacional. Dia quatro, show com uma das duplas mais tocadas do país. Eu tô fazendo terapia toda terça e quinta. Fernando e Sorocaba. Dia cinco, a animação fica por conta de Olho Negro e Solimões. A Valão tá doidão. Dia seis, pela primeira vez em patrocínio, o fenômeno do sertanejo. A mala falsa, amor. Felipe Araújo e dia sete, show em dose dupla. Beija na boca e fala que ficou apaixonado. Com Zé Felipe e o show que arrasta multidões por todo o Brasil, Leonardo. Além de show com a dupla, Tales e Larissa. Nessas horas, meu sorriso é passar. Todos os dias, você curte o rodeio com a animação de Johnny Barreto e grande show biotécnico. Uma completa programação com eleição da Rainha do Café. Feira de agronegócios, feira comercial, estandes de exposição, parque de diversões e boate. Férias pra Fena Café. Legalização, prefeitura de patrocínio. Ei, ei, ei.